Olá, eu sou Isabelle Moura, sou estudante de graduação aqui da UFBA em farmácia e no período de 2021 e 2022 eu fui bolsita do PBX, programa o qual possibilitou as ações frente à farmácia universitária da UFBA. Minha frente de trabalho foi intitulada Gestão das Atividades Educativas em Saúde sobre o uso racional de medicamentos na rede social da farmácia universitária da UFBA. Eu fui orientada por Amanda Agustantes Teles Cardoso, e nas farmacêuticas do projeto. A farmácia universitária, ou Farmaune, atua no térreo da Faculdade de Farmácia. Entretanto, com o advento da Covid-19, houve um remodelamento para as modalidades virtual. Sendo assim, houve a criação de uma rede social na plataforma do Instagram com o arroba, arroba, Farmaune, UFBA, e houve esse estabelecimento desse contato que antes existia presencialmente de modo virtual agora. O trabalho consistia no acompanhamento diário dessa rede social, bem como a divulgação dos serviços de tratamento farmacêutico e as consultas farmacêuticas. Desenhar também layouts e cards fazia parte do plano de projeto, bem como a edição de materiais videográficos, as postagens e as divulgações em momentos oportunos, e a produção de lives, campanhas e outras atividades. Esse trabalho de gestão das atividades educativas, elas foram feitas através de um aparelho celular ou computador com conexão à internet. O período de avaliação se estendeu entre setembro de 2021 a junho de 2022. Ao total foram feitas 37 postagens, somando um total de 117 postagens no feed. Ao final do projeto, obtínhamos 4.619 seguidores e as publicações diárias nos stories, bem como a publicação semanal do feed, também foi um método de disseminação desse conteúdo. As características da página dos seguidores, elas foram adquiridas na própria plataforma e concluíram que o tempo médio ativo na plataforma foi de 44 minutos, sendo o horário de maior alcance constituído em dois momentos, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E análise também, nós temos que a maioria dos seguidores que interagem com as publicações da página são mulheres brasileiras que residem em Salvador, Bahia, e estão entre a faixa etária de 25 e 34 anos. Esse gráfico, ele mostra a felicidade das postagens realizadas no feed, da Arroba Farma Uni Urba, entre o período de setembro de 2021 a junho de 2022. E a taxa de engajamento das publicações no feed foi de 9,4%. Este cálculo, ele foi feito através de um acessório do Instagram, que é o Emelab, e ele conclui que essa taxa é de uma boa aceitação e boa entrega do conteúdo. Ao longo do ano, foram estabelecidas as postagens, de acordo com o mês ou acompanhamento existente, bem como outubro rosa, janeiro branco, o dia nacional da conciliação dos nacionais medicamentos, o 5 de maio. Também houve a colação de lambes em momentos oportunos, houve a edição e a produção de materiais videográficos, e a produção também de duas lives. Em destaque aqui, também houve a produção de duas edições, da chamada Roda de Conversa, um momento criado pela Farma Uni para ver o maior engajamento, o maior contato, dialogado e íntimo entre os seguidores. Sendo assim, o seguidor se inscreviu na edição que eles queriam, e era encaminhado para ele o link para o contato, para o momento virtual no Google Meet. Diariamente, e em momentos espaçados durante o dia, eram feitas postagens nos stories. Essa modalidade lá permite uma visualização por 24 horas. Nós temos aqui em tela qual foi o story de maior engajamento, e com o cálculo da MLab, nós obtivemos um valor de 1,03. Nos stories também houveram periódicos, apelidados de Afinal de Contas, que tinham por objetivo explicar as principais doenças da população brasileira e mundial. Foi feito duas edições, dando destaque a diabetes e hipertensão, e também nos stories houve momentos de Você Sabia, que era um momento de instrução à comunidade acerca de uma data importante ou de um tema pertinente. Ao final desse trabalho, nós concluímos que a inovação e atividades lúdicas, elas podem contribuir, sim, para o melhor engajamento das publicações, meio como esse papel multifuncional existente, ele serviu para aproximar a comunidade da universidade, e que as atividades lúdicas realizadas, elas não precisam se excluir no momento que houverem o retorno para a comunidade presencial. Eu finalizo aqui a minha apresentação, deixando os meus meses e agradecimentos à Proeste, pela oportunidade de estar atuando neste projeto, e também à UFBA, à PACFA, agradeço imensamente à minha orientadora por ter me guiado até aqui, e agradeço imensamente também a toda a equipe e a família da FarmaUni UFBA. e agradeço imensamente àurious para Obrigado.